O sistema Mauro Borges foi projetado para produzir quase vinte e dois milhões de litros de água por hora, você sabia disso? Pois é, o complexo vai praticamente duplicar a capacidade de produção atual. Com a sua entrada em operação, será assegurado o abastecimento para toda a região metropolitana de Goiânia, até o ano de dois mil e quarenta, quando estima-se que a população local chegará a cerca de três milhões de pessoas. Goiás, Estado Inovador.